Demon Slayer, quando estreia a quarta temporada do anime? Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando para todos vocês sobre a estreia da quarta temporada e a data de estreia da quarta temporada de Demon Slayer. Claro, para vocês entenderem melhor, peço para vocês ficarem até o final do vídeo e desde já, deixe seu likezão e se inscrever no canal do Buck nessa tropanet que cresce a cada dia mais. Bom galera, falado tudo isso, bora começar. Demon Slayer é um dos animes e mangás mais bem sucedidos dos últimos anos, por isso com a recente finalização do arco da Vila dos Ferreiros, é natural que muitos fãs estejam curiosos e ansiosos para saber quando estreia a quarta temporada de Demon Slayer. Caso você não esteja familiarizado com a obra, Demon Slayer é um mangá criado por Kotogi e publicado na Sony Jump entre 2016 e 2020. E a história acompanha a jornada de Tanjiro Kamado e de sua irmã Nezuko, que foi transformada em um Oni. E a adaptação de anime começou em 2019 e rapidamente fez um enorme sucesso, assim como seu primeiro filme que se tornou o longa de maior bilheteria na história do Japão. E sobre a segunda temporada galera de Demon Slayer, a boa notícia é que junto com a finalização da terceira temporada, o estúdio Uftable, responsável pela produção do anime, já confirmou a adaptação do próximo arco da história intitulado Treinamento Hashira. Embora aí uma data de lançamento ainda não tenha sido confirmada, levando em conta com o tempo médio de produção das temporadas anteriores galera, infelizmente uma resposta mais segura que a quarta temporada de Demon Slayer deve chegar aí no final de 2024. Muito provavelmente na temporada de outono. Bom galera, resumindo pra vocês aí, é tudo que vem acontecendo Demon Slayer desde o lançamento aí de 2019 até pra cá, no caso aí basicamente 4 anos aí de existência do anime e adaptação. Então aí Demon Slayer, contando com tudo isso em 2024 aí, bem no final de 2024, ou digamos o segundo semestre de 2024, podendo estar lançando aí o arco do treinamento dos Hashiras. E como eu disse, não temos aí uma data oficial de lançamento aí do anime, mas tudo estipula aí o segundo semestre de 2024. E lembrando, possa ser que aconteça galera, como eu já falei em outros vídeos, que no ano que vem, 2024, eles lançam no caso dois arcos, um atrás do outro. Um exemplo, lançou o arco do treinamento dos Hashiras aí, é lá pra julho do ano que vem. E depois em outubro, novembro, eles lançam aí a segunda parte, que no caso aí é o início da luta final entre Muzan e os caçadores de demônios. Então eles podem fazer uma quarta temporada com dois splitcores. E depois aí galera, desse arco aí que temos do treinamento dos Hashiras, que é a primeira parte do arco final, temos mais, se não me engano, mais um, mais dois arcos aí referente a isso. Mas o que eles podem estar fazendo? Um filme e também um encerramento aí, bem pra 2025, que é esperado aí o final de Demon Slayer. Mas o que temos, infelizmente, entre aspas, né, até agora, de Demon Slayer, é a finalização da terceira temporada, somente legendada em português. Em breve, teremos aí a dublagem que eu vou trazer no canal aqui pra vocês entenderem melhor sobre isso. Então assim, esse ano, eu acredito que no máximo, o que venhamos ter aí da quarta temporada é um trailer oficial. Tirando isso, galera, não teremos mais nada aí de Demon Slayer para esse ano, infelizmente. Mas tudo indica aí que o hype, o ano que vem, vai ser muito maior que tivemos no ano passado e também esse ano. Bom galera, eu sou o Bucky, espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!